Amor criminal, tribo da periferia Queria te ver sorrir de novo Manda uma foto pra mim Em meio às crises chora a solidão E os pensamentos se vão em uma só direção Falar disso é difícil De um jeito delinquente Às vezes lembro alguns momentos Que eternizaram a gente Lembro-me como era louco Pele de lobo, dinheiro no bolso Sonzeira no carro, era o amor criminoso Eu vi em seus olhos o quanto me queria Senti em seus beijos o valor de cada dia Você amava meus defeitos de um jeito massa Almejava meus erros Champanhe, vinho nas taças Lida pra caralho Merece o whiskey ice Isso assim como ela faz Nem mesmo Bonnie e Clyde fez São momentos que não tem como esquecer É o amor criminal É o amor criminal E são lágrimas que se dissolvem em momentos rebeldes Entre a paixão, dinheiro e seu corpo sexo Amor criminal Mil dilemas, mil sequelas em uma só cena Sobreviver a teu brilho e ao meu crepúsculo Lutou no meu auto-sentimento Frágil, covarde, minúsculo Penso mais em você que no meu coração Quase uma obsessão O meu desejo é em te ter Quando me vejo só com minha solidão Eu sinto a imensidão Da dor que tenho em te perder Sigo mentindo pra mim Mas quero mais uma vez Sensação de pecado Com requite de champanhe francês Olho no espelho do castelo O estrago que ela fez Nem sei se consigo Viver com menos de 10 mil por mês Difícil mesmo entender Como é que pôde esquecer De alguém que te amou De forma que morreu por você E hoje quando amanhecer Assim, sem ninguém perceber Quase 10 anos Contando as horas Só pra te ver Amor criminal Amor criminal Tribo da periferia ao vivo Viaja ou não vivo Sente essa parada, mané